Continuamos com um caso muito misterioso, aonde está o corpo de Bianca? Bianca está viva? Bianca está morta? Bianca é essa jovem que você vê nos vídeos? O pai dela, inclusive, nós vamos trazer algo muito revelador que o pai trouxe pra gente de informação, mas só pra você entender a história, a Bianca ela desapareceu numa favela, numa comunidade lá do Rio de Janeiro, e o pai dela conversou com exclusividade com a nossa equipe. Ele conta que ficou frente a frente com um dos suspeitos do crime, por quê? A história começou com a Bianca desaparecendo, de primeiro momento, a família não procurou a polícia. Ah, Dudu, como assim? Menina, some e a família não vai atrás? A família não procurou a polícia porque o cara que ela se relacionava e que era o suspeito de estar por trás do desaparecimento dela, é traficante da região, a família ficou com medo. Só que o caso ganhou repercussão na internet, e com isso a polícia teve conhecimento, começou a investigar o caso. O sujeito traficante, que teve um relacionamento com ela, ele não aceitava o fim do relacionamento, e por conta disso, munido também de uma foto que a Bianca teria postado de biquíni, que ele não gostou, ficou enciumado, misturou ainda com o sentimento de final de relação que ele queria ter ela, ou seja, aquele sentimento de posse, você não vai ser minha, vai ser de mais ninguém, vou pegar, vou te matar. O que ele fez? Ele foi com um carro numa festa que a Bianca estava, pegou, raptou ela, e de lá pra lá, de lá pra lá, não se teve nenhuma outra informação sobre o paradeiro dela. Ele teria comentado pra amigos próximos que teria matado a Bianca e descartado o corpo dela na Baía de Guanabara. Se o corpo dela está lá, a polícia ainda está trabalhando. Só que a moça teria sido retirada à força, então, desse churrasco. O rapaz está sendo procurado pela polícia, além de traficante, agora investigado também por essa questão toda. O pai conversou com a exclusividade com o primeiro impacto, porque o pai tentou procurar o traficante. E o pai falou, ó, saber que matou minha filha eu já sei. Você vê que o pai, na entrevista, vai falar que ele tem a certeza que a filha foi morta. Mas ele quer, pelo menos, encontrar o corpo pra dar um enterro digno ao corpo da jovem. E aí ele foi procurar o traficante. E aí, o pai encontrou o traficante? Você vai ver agora, roda aí. Eu quero liberdade, e você quer comprar o professor da vida? Essa é a Bianca, 24 anos, dançando com os amigos pra celebrar a chegada de 2021. Três dias depois, ela desapareceu. E quem matou sua filha? Foi o Dalton. Dalton é um dos chefes do tráfico de drogas no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, integrante do Comando Vermelho. Ele é ex-namorado de Bianca. Ficaram juntos por oito meses e há dois tinham terminado o relacionamento. Dalton sempre foi ciumento, coisa que pode ter motivado o crime. Ele já tinha largado ela. Ele foi atrás dela porque ela tinha saído sem autorização dele. Amigas de Bianca contaram que o traficante Enzo Gabriel, que trabalha pra Dalton, foi quem pegou a garota em um churrasco no Morro da Penha e levou para o chefe na tarde do último domingo. Pelas redes sociais, ele chegou a ameaçar quem estava divulgando a participação dele. O pai de Bianca foi atrás de explicações e encontrou pessoalmente com Dalton na madrugada de segunda-feira. Ele nos contou que o traficante negou que matou Bianca e que apenas conversou com ela. Ele falou pra mim que tinha pegado no braço dela e tinha colocado ela no UBI pra ir embora. Eu saí de lá já sabendo que era mentira. Carlos vai prestar queixa na 22ª Delegacia de Polícia e espera recuperar o corpo da filha.